Ah, novinha, hoje tu vai gozar várias vezes Subi pelas paredes com tanto tesão que eu vou te causar Tu vai se apaixonar quando eu começo a botar Te prepara, novinha, nossa trabalha calinta Nossa trabalha calinta Hoje, hoje tu vai gozar várias vezes Subi pelas paredes com tanto tesão que eu vou te causar Tu vai se apaixonar quando eu começo a botar É até quarenta minutos chupando, pano, 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 pano Ah, novinha, hoje tu vai gozar várias vezes Subi pelas paredes com tanto tesão que eu vou te causar Tu vai se apaixonar quando eu começo a botar Te prepara, novinha, nossa trabalha calinta Ah, novinha, hoje tu vai gozar várias vezes Subi pelas paredes com tanto tesão que eu vou te causar Tu vai se apaixonar, não vai se apaixonar Não vai se apaixonar, não vai se apaixonar Eu te amo, eu te amo, eu te amo É até quarenta minutos chupando, pano, 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 pano Tua porcetinha Tua porcetinha Tua porcetinha Tua porcetinha Tua porcetinha A CIDADE NO BRASIL